Os moradores estão fazendo coleção de boletim de ocorrência e caminhar na rua igual eu estou aqui, tranquilamente, é difícil. Aqui ninguém fica tranquilo não. Inclusive, eles têm medo até de procurar a polícia. Muitos não fazem nem esse papelzinho aqui para levar para casa. Por quê? Porque os ladrões estão fazendo arrastão por aqui, principalmente nos pontos de ônibus, quando as pessoas saem para ir trabalhar. E o ônibus aqui demora, viu? Às vezes de 40 minutos a uma hora para passar. Nós estamos no Parque Eldorado Oeste e viemos falar com estes moradores aqui do Portal dos IPs. Aqui são três residenciais desse local, com mais ou menos 300 moradores. E eles estão com medo. É cada um aqui com uma história diferente, mas com um final. Roubo. Há celular, há crianças que vêm da escola, há idosos, cadeirantes, qualquer um. Esses bandidos não estão respeitando. A senhora, inclusive, passou por uma situação onde viu a sua amiga se machucando. O que foi que aconteceu? Nós estamos chegando no ponto. Aí, no momento que nós estávamos chegando, veio um rapaz, correu para o nosso lado, com a arma. Nesse momento, nós desesperamos. Eu corri para um lado, ela correu para o outro. Mas, no momento que ela resolveu mesmo a correr, ela caiu acima do braço. E o malandro tentou puxar a bolsa dela. Nesse momento, saiu puxando ela e ela quebrou os dois braços. Portanto, nós pedimos segurança. E olha, mais uma moradora aqui. Inclusive, a senhora tem uma família. A senhora não mora sozinha aqui? Ou seja, o medo não é só por conta da sua vida? Não. Eu levanto todo dia, 4 horas da manhã, pego ônibus aqui, 5 horas. O primeiro ônibus. Nós não temos. Nós saí daqui 5 minutos. Nós chegamos no ponto de ver os motoqueiros, nós temos que voltar correndo. Nós não estamos tendo segurança. Nunca sabe se é uma pessoa do bem, uma pessoa para que ele roubar? Nunca. Aí tem gente que corre aqui, ó. O povo fica rindo da gente, porque está correndo aqui dos ladrões. Mas não sabe se é ladrão, se não é. Carro, ninguém sabe. Não tem segurança. 5 horas da manhã. Muitos moradores vão trabalhar às 5 horas da manhã. Entra 6 anos de serviço. A senhora mora aqui há quanto tempo? 3 anos e meio. Quase quando começou aqui, que tem 4 anos. Quando começou. Eu fui uma das primeiras moradoras daqui. E de lá para cá, só tem piorar? Eles me pegaram ali, me pôs a arma, tomou minha bolsa, me machucou, jogou meu celular, me chamou de vagabunda, porque meu celular não prestava, jogou no meu nariz, saiu sangue. Então, nós precisamos de proteção mesmo, de polícia. E a senhora também vive a mesma situação, inclusive eu vi alguns relatos aqui, de que crianças são assaltadas quando voltam da escola. Sim, exatamente. Crianças vindo da escola, filha da minha, neto da minha vizinha aqui, e colega de escola também, que são os mesmos. Faz a rastão aqui no ponto dos ônibus e também na porta da escola. Eu vou conversar também com o síndico, pedir para o senhor vir aqui para falar conosco. O senhor aqui está à frente desse condomínio aqui, que tem quase 100 pessoas. E vocês pedem segurança, até porque a única base policial da polícia militar já está em outro bairro distante daqui. Sim, é isso mesmo. Igual o morador acabou de relatar, tem quatro anos que está nesse sofrimento aqui, né? Falta de segurança, todo mundo revoltado. Nós somos mais ou menos aqui umas 300 famílias aqui, entendeu? Então, assim, o posto policial é muito longe, lá no Veracruz. Os policialmente só descem aqui quando tem alguma denúncia, né? O pessoal chama lá, liga lá. Inclusive, tem várias ocorrências aqui. E alguns moradores que estão sofrendo com esses assaltos aí, às vezes nem registram ocorrência. Até com medo da bandidagem, entendeu? Então, aqui está os moradores, todo mundo revoltado por conta disso. Bem, ali na frente, bem na entrada do condomínio, este que é o de número 3, que tem quase 100 pessoas morando aqui com famílias, né? Pessoas idosas, crianças, tem a câmera de monitoramento. Antes, os ladrões vinham assaltar aqui na porta. Mas depois que a câmera chegou, o que eles fazem? Escolhem uma esquina acima ou duas e assaltam lá. Ou seja, a insegurança continua até que seja reforçado o policiamento aqui neste bairro.